Estamos de volta com o nosso Bem da Terra. E na semana que vem, aqui na capital paulista, os mercados de vinho e de cachaça recebem uma tradicional e importante feira para os setores, que vai além de um balcão de negócios. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Zoraida Lobato, ela que é organizadora da Wine Trade Fair e Cachaça Trade Fair. Bom dia, Zoraida, seja bem-vinda aqui ao Bem da Terra mais uma vez. Bom dia, Regina, bom dia aos seus telespectadores, os telespectadores, obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no programa, que sempre apoia a nossa divulgação, nossos eventos. Obrigada, bom dia a todos. A gente é que agradece a vocês, e eu queria saber qual vai ser o principal tema das feiras desse ano. Vocês sempre têm um foco especial e esse ano, qual vai ser? Esse ano a gente está falando de disrupção e transformação digital, a gente está trabalhando na questão da conectividade das pessoas, da gestão das empresas, porque a gente sempre traz um tema para colocar na mesa, porque a feira, como você bem falou aí na hora da sua chamada, a feira é para lá de além de venda de produto. Nós trabalhamos em uma cadeia produtiva, a gente vem desde o agro até o produto na mesa, desde a gente fala do campo ao copo. E esse ano a gente quer que os empresários, que os produtores, eles repensem as empresas, eles repensem nas empresas como quase que um ser vivo, que a gente trabalha com pessoas dentro das empresas. A gente esquece que o B2B são pessoas vivas e que elas querem cuidados especiais, que elas também querem ter experiências e que o produto em si precisa estar sempre repensado. Esse ano a gente está trazendo algumas coisas como uvas híbridas, que a Embrapa tem desenvolvido com grande maestria. Nós estamos trazendo temas como o uso de novas tecnologias para menor impacto no meio ambiente. Nós estamos trazendo um trabalho que a gente faz há muito tempo de reciclagem, como o projeto Rolha Verde. Então, tem vários temas que a feira se propõe a colocar na mesa de discussão, e isso é o que faz com que a feira seja um sucesso, que não é só a questão de venda de produto. A gente trabalha a cadeia, ou todos os elos da cadeia, tanto no setor de vinho quanto no setor de cachaça. Certo, Zoraida. E pegando esse gancho de inovação, tecnologia, qual o perfil do público que vocês esperam receber aí durante esses três dias de evento, do dia 18 a 20 de abril? Qual o perfil desse público e para esse ano, quantas pessoas são esperadas? Olha, nós estamos na expectativa de receber em torno de uns 6 mil, 6, 7 mil pessoas, na realidade, profissionais do setor. Então, nós temos aí desde produtores de vinhos e destilados, enólogos, cachacieres, professores, pesquisadores, donos de bares e restaurantes, gerentes de alimentos e bebidas de hotelaria, pessoas que trabalham no setor como serviços. Na realidade, o profissional da cadeia produtiva. A cadeia produtiva do vinho e da cachaça, ela vem desde o fabricante de equipamentos, quanto o produtor, por exemplo, de leveduras, que é usado na composição da produção desses produtos, como a pessoa que vende insumos. E aí você vai, você tem uma linha de profissionais gigantesca. Se você olhar, quando você olha para uma garrafa de vinho, você não consegue imaginar a quantidade de pessoas e de empresas que trabalharam para que o seu vinho esteja ali naquela mesa de servindo. Desde o garçom que serve, desde o sommelier que está ali te ajudando na compra do vinho, ao proprietário daquele estabelecimento, até ele chegar na sua mesa, ele passou pelo homem do campo, pela produção da uva, que você sabe que sem uma uva boa, você não tem um bom vinho. Não adianta você querer ter um bom vinho de uva ruim. Então, a pessoa do campo é muito importante. Então, você tem desde o agricultor, desde o trabalho no vinhedo, até o vinho estar pronto, você precisa ter um trabalho bastante cuidadoso. Então, você tem uma linha aí de vários profissionais para que você possa tomar um bom vinho ou uma boa cachaça na sua casa ou no restaurante. Então, são profissionais mesmo. É isso que a gente espera dentro da cachaça Trade Fair e do Wine Trade Fair. Certo, Zoraida. E diante disso, o que a gente pode esperar em relação às novidades e tendências que serão apresentadas no evento, tanto para o mercado do vinho quanto para o mercado da cachaça? Dentro da feira, você tem vários tipos de lançamento. Por exemplo, você tem lançamento de novos rótulos. Que tecnologia você tem hoje para fazer a embalagem do seu produto? Que tecnologia você tem hoje para engarrafar o seu produto? Que tecnologia você tem hoje para produzir o seu produto? Que vinhos diferenciados você tem hoje para servir no seu restaurante? Quais são as tecnologias que impactam no seu produto? E qual produto você tem hoje diferenciado para servir ao seu cliente? A que preço você tem? Então, como eu vou te falar, são produtos diferenciados que você vai poder comprar, degustar e discutir preços para ter o melhor produto para servir ao consumidor final. Uma feira de negócio B2B, ela traz tendências de futuro para que você tenha melhores produtos para o seu consumidor final. Então, dentro da feira, você vai ter uma apresentação de várias linhas, então, de novas garrafas, novas embalagens e também vinhos naturais, vinhos de mesa, vinhos finos, vinhos de outros países, vinhos da Itália, vinhos de Portugal, que até então não chegaram no Brasil ainda. Certo, Zoraida. E na sua avaliação, de que forma essas feiras, esse tipo de feira, contribui para o crescimento do produtor de bebidas aqui no Brasil? Ah, muito. Porque você tem uma troca, aquele famoso networking, que a gente tanto fala e nunca ninguém explica muito bem o que é. Mesmo quem não participa como expositor, você tem uma troca de informações muito grande. Então, eu moro no Brasil, eu trabalho no Brasil, eu planto uva aqui em Jundiaí, por exemplo. E daí eu conheço um enólogo que trabalha na Itália, por exemplo. E é óbvio que você tem, tanto a pessoa de Jundiaí tem para ensinar para o italiano, quanto o italiano tem para ensinar para a pessoa de Jundiaí. Então, você tem as palestras, por exemplo. Nessas palestras, você tem a troca de conhecimento. E na troca de conhecimentos, é que você sai dali maior do que você entrou. Então, você tem um problema, por exemplo, no campo. Você tem um problema de plantação, um problema que você não consegue resolver dentro da sua fazenda, dentro do seu vinhedo ou dentro do seu canavial, e que você tenha uma boa ideia através de alguém que está expondo uma solução que você nem está pensando. E esse engenheiro, esse enólogo, traz para você essa solução. Essa troca de informação que acontece dentro de uma feira de negócio é extremamente essencial para o crescimento do seu negócio. Então, isso é o que diferencia de uma feira que você vai só para beber, só para conhecer as pessoas ou só para provar vinhos e destilados, entendeu? Essa é a diferença de uma feira de diversão para uma feira de negócio. A principal diferença de uma feira de negócio é exatamente isso. Quando você vai para uma feira só para degustar, só para participar, para você provar vinho, a principal diferença de uma feira de negócio é essa, que você vai para trocar conhecimentos. Certo, Zoraida. E pegando esse gancho de conhecimento, o que a gente pode destacar em relação aos temas que vão ser discutidos ali durante as palestras e workshops? Olha, você vai ter, por exemplo, nós vamos ter uma mesa redonda onde vai ser discutido um assunto bastante importante hoje no Brasil, que é o seguinte, no Brasil você tem uma linha de vinhos, que são vinhos feitos de uva híbrida e de uvas não viníferas, que é o famoso vinho de mesa e que representa 70% da venda do Brasil de vinhos. E esse vinho, ele não é discutido. Todo mundo toma, 70% da população brasileira compra esse vinho, que é um vinho, vamos dizer assim, da colônia, um vinho que todo mundo conhece, que todo mundo começa bebendo por esse vinho, mas que ele não é discutido. E que ele teve, nesses últimos 20 anos, ele teve um salto de qualidade muito grande, tanto de qualidade do produto quanto da forma que ele é apresentado, e que hoje em dia ele merece uma atenção do público e merece uma atenção do mercado. Do mercado, que eu digo, dos profissionais do setor. Isso vai ser discutido nessa mesa redonda, onde nós estamos juntando aí um grande varejista, um enólogo, um jornalista, pessoas ícones do setor que vão falar e vão debater sobre isso. Então, a gente convida as pessoas para participar e nós vamos estar colocando esse produto à mesa para ser discutido. Isso é uma pauta muito boa e acho que as pessoas que estão envolvidas nesse setor deveriam participar dessa mesa redonda, que acontece no primeiro dia da feira, às 18h30, no dia 18. Então, essa é uma pauta importante para o setor de vinhos, porque ele representa 70% da venda de vinho no Brasil. Bacana, Zoraide. E para encerrar, como que as pessoas fazem para se inscrever para participar da feira? É muito fácil. Tanto no site da cachata tradefair.com.br, quanto da winetradefair.com.br, você tem a aba visitante. Preencha o formulário, é necessário ter um CNPJ, e aí você faz a sua inscrição e retira o trachá na entrada da feira, que esse ano acontece no pavilhão oeste do A&B, do novo A&B, distrito A&B, aqui na Marginal, em São Paulo. É o maior pavilhão da América Latina. Todo mundo conhece, colocou no Wave A&B, chega fácil, ou qualquer taxista em São Paulo te leva, com certeza, ao pavilhão do A&B. Perfeito, Zoraide. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações, e quem sabe a gente se encontra por lá. Ó, espero, Regina. Pelo menos você vai tomar um bom vinho e tomar uma boa cachaça. Com certeza lá tem isso, com muitos, né? Viu? Eu te espero lá. Perfeito. Obrigada, Zoraide. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.